Palmas para as estreias tricolores. Enquanto isso, no mundo da menina... Sofia, tá gostando desse jogo? Não. O que é que tá faltando? Gol. O tricolor da capital não colaborava. Bom passe. Arthur, possibilidade no chute pra defesa do Dida. De bola parada, tava melhor pro Arthur. Uma boa jogada teve início lá com ele. Arthur, bola levantada, fechada, de novo ali ajudando o Val. Pegou de primeira e terminou mandando pra fora o Robinho. Na cobrança de falta, a bola foi mais venenosa. Bateu nela, Arthur, no travessão! O jeito caprichoso de bater na bola fez lembrar alguém que tava aqui no ano passado. É uma das minhas qualidades. Trabalhei também com Anderson Salles, no Goiás, também. É um grande batedor de falta. Mas agora ele passou, fez a história dele. Espero fazer a minha aí muito bem feita agora esse ano. Ok, mas o tempo passava e o placar, nada de se mexer. Tá bom de ver o jogo ou tá daquele jogo que você não vê a hora de acabar? Não, não. Tá bom. Tá dando pra assistir legal. Tá bom. Tô gostando do Santa Cruz. No último ato, no último chute, na última finalização, tá pecando. O Santa Cruz tá pecando só nesse detalhe. Olha o Santa Cruz chegando de novo com a bruxa rápida! Perdeu o gol, Robinho! Pro tricolor das tabocas, tava ótimo. Pra gente, o 0x0 já era bom porque uma estreia empatando fora de casa é excelente. Nós queremos ver gol, né? Tanto faz de um lado, tanto como do outro, né? Quase que o Vitória atendia ao desejo. Leão Carioca manda o mar e agora foi a vez do Vitória perder a chance. Subiu Val Paraíba, que tá sangrando de novo. Eis o motivo da touca. Não tinha nada a ver com o Toró, que caiu no Arruda. Pra combinar com a chuva de gols, perdidos. Jeremias manda a bola pra trás, sobrou o Augusto! Tida! No segundo tempo, eu acho que ele vai ganhar. Aos nove minutos, finalmente a rede balançou. Depois de um chute de longe. Gol! Chute cruzado do Paulo Henrique Jeremias tava no meio. E bateu pro gol! Mandou no canto do goleiro Dida. Só tava no lugar certo na hora certa, né? O problema é que, às vezes, quando o time tá na vantagem, pode faltar concentração, disposição. Principalmente quando do outro lado tem um adversário que também tá querendo. O segundo tempo foi caindo ao decorrer. Conseguimos fazer o gol, né? No momento que a gente já não tava tão bem na partida. E depois acabamos numa jogada infeliz ali. E mérito do adversário. Felipe Almeida chega no apoio pro cruzamento. O choro não foi nem tanto pelo gol, né? Podemos dizer que foi 50%, né? Pela estreia, pelo momento que eu tô passando um pouco de difícil. Fora da profissão, né? E graças a Deus o Vitória tá me dando essa oportunidade de ressurgir pro futebol. E hoje foi curado com um gol. Em cima do clube do coração. Seu tricolor. Ficou um sentimento especial pra toda a equipe do Vitória. Um sentimento de missão cumprida. Logicamente a gente sabe que vai melhorar o ritmo de jogo na competição. E esse ponto foi muito importante. Melhorar o ritmo. Pra alguns tricolores, essa é a chave. É falta de entrosamento ainda. A gente tá se entrosando ainda. Mas vai chegar lá. O que é que tá faltando pro santo melhorar? Tocida! A resposta da menina foi por causa desse som ao fim da partida. Saberíamos que ia ter uma cobrança, né? Por resultado que é normal. Todo clube vai ter. Então eles vão se acostumando já. E olha que o pernambucano tá só começando.